Fala rapaziada, tudo certo com vocês? Como é que vocês estão? Vocês estão bem? E rapaziada, vamos confessar, tira esse peso do peito, pô fica leve, você tá preocupado com o Atlético, né? Eu vejo vários torcedores aqui nos comentários, nas lives, demonstrando uma certa cautela na hora de se empolgar, mostrando uma preocupação mesmo com os resultados recentes, né? O Atlético não vive uma boa fase na temporada e não tem nenhum problema falar disso, sabe? A gente pode entender que a gente tá bem nas copas, a gente tá se encaminhando cada vez mais pra uma semifinal de Copa do Brasil, o jogo contra o Santos na Vila Belmiro. Tá longe de ser um jogo fácil, mas o Atlético tem um time melhor e tem toda a condição de se classificar no confronto, aí pegariam o Flamengo, aí a história é diferente, realmente dificulta muito, aumenta muito o sarrafo do confronto. Uma coisa é você pegar o Santos, outra coisa é você pegar o Flamengo, tá tudo bem nesse cenário. Eu na Copa Sul-Americana sei que muita gente vem supervalorizando esse time do Peharol, é um bom time, tem muitos bons jovens, mas calma aí também, né? Calma aí também, é o Peharol, um time que há muito tempo não se sobressai internacionalmente, tem alguns jogadores ali que tem muito talento, obviamente, mas a gente também tem muito talento, sabe? Será que um Canóbio joga menos que um Nicão ou joga mais que um Nicão, sabe? Será que o Augustinho Álvares, que é extremamente talentoso, mas a fase do Bissoli é muito boa também, você tem um Terange que era um jogador importante lá, um Abner, não pode ser considerado com o Giovanni Rodrigues, eu acho que acabou de ser convocado lá pra seleção uruguaia, que também é jogador do Peharol, então é um fio, assim, que ele é um fio de aço, ele é aquele fio de aço que o Atlético pode se apegar pra atravessar a ponte, mas a temporada do Atlético, ela se baseia por esse fio, isso é um fato. Mesmo o clube deixando claro que o foco são as competições de mata-mata, é um fio frágil. A gente já vinha falando aqui no canal que eu acreditava que essa temporada era pro Atlético apostar no Campeonato Brasileiro, mais vagas pra Copa Libertadores, porque quando a gente fala de objetivos da temporada, a gente fala do caminho e da reta final. A gente fala em apostar nas Copas por quê? Retorno financeiro, possibilidade de título e retorno a Libertadores. É um caminho mais complicado, é um caminho mais curto, mas você tem que ser mais sagaz pra esse caminho. O caminho do Campeonato Brasileiro pra voltar pra Libertadores seria mais longo, você dependeria de mais consistência da sua equipe, sabe? Em nenhum momento eu acreditei que o Atlético poderia ser campeão brasileiro. Mas brigar ali por um G4, se focasse realmente na competição, sempre achei que era possível. A realidade é, hoje o Atlético vem numa sequência muito ruim no Campeonato Brasileiro, pegou adversários difíceis nessa reta final de turno, pegou adversários difíceis nessa reta final de turno, e eu não tenho nenhum problema em admitir isso. Corinthians vem se recuperando, São Paulo vem de altos e baixos, sabe? Pegou o Atlético primeiro, pegou o Palmeiras, próprio Cuiabá numa semana que a gente vai a Quito. Então não é uma sequência fácil. Mas, eu tô achando que até mesmo pensando nas Copas, tá na hora de chegar um fato novo. O fato novo é muito importante no futebol, porque o fato novo ele altera cenários ali que estão indo pra um lado que não é tão legal. Eu acho que hoje o cenário que o Atlético tá indo, ele pode se desenhar um cenário de uma pressão muito grande, ele pode se desenhar um cenário de uma cobrança muito intensa em relação ao trabalho do Antônio Oliveira. E eu quero deixar claro, eu gosto do trabalho do Antônio Oliveira. É um trabalho com problemas? Todo treinador vai ter problemas. Mas, dentro de várias adversidades, acho que o Antônio ele consegue se sobressair com um trabalho muito estável, sabe? Trabalho muito competitivo. Mas, acho que ele tá precisando de um chacoalho ali. Porque algumas informações, e eu consegui confirmar essas informações de uma cobrança interna que já começa a se desenvolver, sabe? Você tem ali pessoas que davam respaldo pro Antônio, que eu não sei se elas estão tão dispostas a continuar dando esse respaldo. Porque eu acho o erro. Acho que o Atlético tá na hora de oferecer um contrato a longo prazo. Não adianta ficar queimando o treinador. Mas, beleza. Agora que a gente já falou a situação atual, vamos entender o que pode ser um fato novo pro Antônio, um fato novo a partir do Antônio. Isso é interessante também. Desde que ele chegou, ele fala bastante em relação na busca de melhores, na busca de soluções. E eu acho que tá na hora da gente entender se ele é realmente capaz de buscar essas soluções. Buscar situações assim pra manter o nível de competitividade alto e retomar as boas atuações que, por exemplo, a gente já teve no Campeonato Brasileiro. É um Campeonato Brasileiro que o Atlético hoje frequenta meio de tabela, mas foram 16 rodados no G6 com atuações muito boas contra a Bragantino, contra a Fortaleza, contra a Fluminense, contra a Grêmio, contra a Juventude. O Atlético já foi um dos principais times do campeonato. E agora a questão é estancar a sangria. Hoje o Atlético tá uma ferida que tá aberto sangrando e ninguém consegue resolver. É estancar essa sangria. E quando eu falo estancar a sangria, eu espero que depois de uma semana de trabalho, eu sei que uma semana de trabalho não é tanta coisa, mas eu espero do fundo do meu coração que a gente veja uma defesa mais estável. É o primeiro passo pra gente pensar num fator novo. A defesa do Atlético, ela precisa dar uma... A defesa do Atlético, ela precisa dar uma resposta urgentemente. Talvez seja o grande problema desse trabalho do Antônio, a maneira que a defesa se desmontou e não conseguiu voltar. Ela pegou um ônibus ali pro caminho das falhas constantes, dos gols todo jogo e tá indo. Então, com uma semana trabalhando, repetindo, fazendo alguns ajustes, enfrentando um adversário que não tem uma aptidão ofensiva tão significativa, acredito que o Atlético possa ter esse fato novo pra estancar a sangria. Agora, o fato novo pra motivar a equipe, reforços. Lucas Fasson, que pode fazer parte desse cenário de estancar a sangria e o Pedro Rocha mais à frente, são dois jogadores de um nível muito legal. Então, acho que você ter ali já preparado o substituto do Vitinho, que óbvio, precisa entrar num cenário de se adaptar fisicamente, conhecer melhor o grupo, mas mesmo assim é um cara muito qualificado, eu acho que pode dar mais uma cara pro seu ataque, sabe? Você pode ter ali um trio de muita qualidade com Terence, Nicão e Pedro Rocha. Sei que contra o esporte o Terence não joga, imagino que o Jader esteja ocupando aquele lugar ali, pelo menos eu acredito que deva acontecer isso, sabe? O Jader faz parte de um processo que a gente vai falar. E o Fasson pra resolver alguns problemas. Quem sabe, até mesmo jogando de primeiro volante, um cara de uma boa saída de bola, um cara canhoto, sabe? Um cara bom no jogo aéreo, mais alto. Isso que a gente pode encontrar um caminho ali pro Fasson, mesmo mantendo as águas, mesmo mantendo o Pedro Henrique e o Thiago Eliano. No meu time, não tem nenhum problema em jogar com três zagueiros liberando os laterais. Outro fator que pode ser retomado. O Atlético tirou um pouquinho da importância dos laterais do seu jogo, o que prejudica, né? Você tinha os laterais muito influentes, você tinha os laterais sendo muito relevantes pro jogo do Atlético. E agora esses laterais eles já seguram mais, participam mais da construção atrás. Eu queria ver Abner e Marcinho mais ativos. São do top 5 laterais no futebol do Brasileirão, né? Da Série A, com mais assistências. Os dois estão presentes. O Marcio é o líder, o Abner vem também bem nessa lista, sabe? Então o que eu falo pra vocês, o Atlético tem tudo pra ser o time com a maior influência dos laterais no seu jogo. Então esses laterais precisam voltar a ser peças muito importantes de apoio, de construção, de criatividade. Eles têm essa capacidade. Por exemplo, no jogo contra o Palmeiras, o Atlético faz dois gols e os dois começam no pé do Abner, sabe? O Abner é um cracasso assim. Cracasso, aço, aço. Aí a gente vai falar também de mais um fator novo que o Antônio pode explorar. A gente já falou desse processo de arrumar defesa, a gente já falou dos reforços, a gente já falou de uma utilização maior dos laterais. Agora a gente fala dos meninos da base. Um Jader que entra e já dá uma resposta muito boa, sabe? A gente pode falar de um João Pedro Moura que é um personagem também que consegue muito bem no jogo do Cascavel. Então se hoje existe uma carência de opções ofensivas a partir do elenco principal, tudo bem. Olha pro elenco da base, olha pro sub-20, olha pros jogadores que estão até encostados, sei lá se tem mais alguém encostado, e busca essas peças que podem ser úteis, sabe? O Antônio não era a primeira opção pra ser técnico do Atlético, virou. Então não precisa ter esse cenário, ah não, só vou apostar no elenco principal. A gente já fez um vídeo mais cedo apelando, utiliza a base, sabe? Então nessa busca por soluções, existem alternativas. O Antônio, ele precisa abrir o letzinho dele, começar a enxergar esse cenário, e eu acredito que ele tem a possibilidade, é um técnico que se mostrou muito adaptável, é um técnico que se mostrou com muita capacidade de ler cenários. Agora a gente vai entender se ele tem essa capacidade de ler e de reverter cenários adversos.